Olá, hoje eu vou ensinar a vocês como baixar a Inkscape e colocar o link em português para o maior domínio do programa. Aqui vai abrir essa janela aqui. Aqui você coloca em próximo passo. Instalação rápida para ser mais rápida a instalação. Aqui em aceitar para aceitar os termos de uso. Aqui ele vai baixar alguns programas junto com o Inkscape, mas depois é só você tirar no seu computador. Indo para o canal de controle, então é mais fácil se você clicar em próximo. Aí aqui já carregou o software. Instalação rápida para ser mais rápida a instalação. E aí você vem até aqui. Ok. 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 Português. Ok. 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 mais înselele vêm para o painel de controle. Instalar um programa. Aí, por exemplo, os chinos que vieram nele é este aqui, que veio a mine. desinstalar isso aqui é um tipo de um navegador que você iria usar que veio junto com ele mas você pode desinstalar aqui aí você fecha essa janela já desinstalou desinstalar pode desinstalar também acho que foram só esses programas que vieram com ele tá demorando aqui pra baixar mas é só esperar carregar e colocar em ok pronto espero que tenham gostado colocarei mais vídeos de Inkscape assim que conseguir ter mais domínio do programa espero que vocês tenham gostado e aí